Eu me lembro que o Bingo Rondes novamente foi destaque, você vai ver nas imagens do jogo, realizado ontem à noite no interior. Os dirigentes nacionais, inclusive, reclamaram muito da arbitragem. O Nacional pressionou bastante e o time boliviano garantiu o empate. Domingo, o próximo jogo de São Paulo contra o Itinga, lá no interior. E quarta-feira, joga contra o Imperatriz. Hoje o campeonato prossegue aqui com a partida moto e Itinga, daqui a pouco à noite no estado.